Meu amigo em Irã, do canal 121, atando presença, registrando tudo ao vivo. Amanhã você pode entrar no site www.canal121.com.br e acompanhar tudo ao vivo. Meu prefeito, doutor Antônio Francisco, primeira dama doutora Dira, obrigado pelo convite. E é claro que o caviar com rapadura também agradece de coração. Você que chegou agora, seja bem-vindo. O show agora que vai começar. São 24 anos de emancipação política. Parabéns, Dona D'Agua do Piauí. A cidade está de aniversário, mas o presente quem ganha é você. Foram duas atrações, João Deloso, e agora uma das bandas que mexeu com a sua vida. Quem aí nunca escutou aquela vinheta? Caviar! Com rapadura nas principais rádios do Brasil. Fiz questão de tocar muitas. E hoje estou aqui ao vivo com essa equipe que é maravilhosa. Está todo mundo pronto aí? Meu amigo César, que é o nosso produtor. Está tudo pronto? Então eu quero chamar orgulhosamente. Antes eu quero falar do nosso prefeito, doutor Antônio Francisco. O patrocinador oficial hoje, que é o deputado estadual Wilson Brandão. Está patrocinando todo esse evento. Parabéns, Olho D'Agua do Piauí pelos seus 24 anos de emancipação política. Minha amiga Jô, do portal INPiauí também com a gente. Vereador Gonçalinho. Meu amigo Antônio do Beco. Vamos nessa? Todo mundo pronto? Eu quero convidar para você agora a banda mais tocada do Brasil. Atenção, Olho D'Agua do Piauí. Prepare-se para receber Caviar com rapadura ao vivo. Mandando abraço a atenção do nosso prefeito, doutor Antônio Francisco. Que é a primeira dama, dia 24 anos de emancipação política. Agradecer a receptividade com a caviar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, galera da organização. Muito obrigada. Beijo em coração. Todo carinho postou a caviar com rapadura. Agradecer a vocês aqui com a gente. Muito obrigada de verdade também. Qualquer coisa, quando quiserem vir mais para aqui para frente, a gente gosta. Os meninos já botaram a mesa aqui. As meninas já vieram para cá. O pessoal lá atrás parece que está com medo e ninguém morde, não. Pode ter um bocado de gente feia aqui em cima. Pode gostar, gente. É, mas ninguém morde, não. A gente gosta que vocês vêm para dançar de verdade. Caviar com rapadura. A gente sentiu o calorzinho, porque não tem nome da menina, né? Eu já estou derretendo, mas se quiser vir para cá, não tem problema, não. Olha, gente. A gente caviar com rapadura, mais de 20 anos de história. Agora você sabe que a gente toca aquele forró bom de verdade, né? Aquele forró bom que esse menino de 17 anos ainda não conheceu, né? A gente faz aquele forró bom de verdade para vocês. Só que assim, não deixa de tocar esse forró de agora também. A gente toca também para os meninozinhos também. Problema nenhum. Mas aqui é por ordem, né? Respeito aos mais velhos, que a gente tem prioridade, né? Vamos se embora, namora? Vamos curtir mais um forrózinho antigo para vocês? Manda um beijo no especial, meu parceiro Marcos Storey, comigo. Beijo no coração, cabia com rapadura. Agradece o tio, verdade. Eu não tenho. Né? É moral demais. É tudo bem, não. Bora, minha borda! Daquele jeito. Valeozão, solta. É, é. Daquele jeito. Daquele jeito. Você está vendo que o pessoal aqui, do jeito que é, né? Está vendo? Você já viu, já sabe, já imagina como é o forró. É daquele jeito que a gente sabe que o povo gosta. Mas o menino também pode ficar, tá? Bora. Bora, minha banda. Que levanta essa aqui, ó. Vai, né? Que levanta essa? Isso aqui é borrada de verdade. Aí você pode agarrar e passar para tudo isso. Se não valorizar, com certeza você vai me perder. Embora eu te amo assim, eu juro não vou suportar. Eu vou ser me enganar. Eu vou ser me enganar. Quando sei eu te perguntar. Se liga no que vou dizer. Eu vou ser me enganar. Eu amo mais ou não pra você. Eu amo mais ou não pra você. Eu vou ser me enganar. 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 Meu amor, mas o seu tempo passou Porque você Depois voltou com seus olhos dos papás Agora eu vi que não há nem a pena te amar Nada assim que toda vez que eu te arrepia Você via e acantava Só eu sei o que você sofreu Olha no corpo, amiga Meu amor, mas o seu tempo passou Se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza Meu amor, mas o seu tempo passou Se não valorizar, vai me perder Eu vou te dar o amor Eu vou te dar o amor Eu vou te dar o Brasil Chega mais uma Que lembrou desse que é o meu É da minha época Estou ouvindo os rapazos É como eu não vou te dar o amor É como eu não vou te dar o amor